Somos reféns das situações materiais, psicológicas, políticas e culturais do nosso ambiente de origem, reféns de uma mente limitada, condicionada pela qualidade mental e emocional das pessoas que nos foram e são significativas. Mas, independente do país de origem, não existe uma cultura que permita o desenvolvimento mental ou emocional integral. A maioria dos indivíduos sequer consegue uma qualidade mental que lhe permita a aquisição de uma profissão que lhe dê condições financeiras para a sustentação de um modo de vida com real dignidade. A maioria sobrevive, não vive de fato. A maioria é refém de uma cultura que produz escravos de um sistema desumano, insensível e não democrático. É uma cultura para a padronização de uma mente bem limitada, que visa mais a busca de distração do que o despertar de sua integralidade. Quanto mais limitada for a mente, mais essa mente pode ser explorada num sistema classista, separatista, e que tenta justificar sua estrutura de exploração por meio do ilusório conceito de meritocracia. E quanto mais cristalizada a limitação das suas situações materiais, menos possibilidades dessa mente conseguir pensar em como transcender sua própria limitação. Não temos uma cultura que nos incentive a questionar sua própria funcionalidade e metodologia. Temos uma cultura que, desde a mais tenra idade, se fundamenta no medo, na competição e na comparação. Ela não cria no indivíduo o impulso para a compreensão da complexidade e profundidade do que é o viver. Ao contrário, a maioria é condicionada somente para o alcance do sucesso financeiro, que além de nos proporcionar o sustento, também garanta a respeitabilidade parental e social. Nossa cultura não nos faculta uma capacidade mental capaz de nos revelar o real significado do viver. Um viver totalmente livre da carga corruptora do medo. Desse modo, uma pequena parcela da sociedade até consegue alcançar essa estabilidade financeira e sua decorrente respeitabilidade. Mas dentro dela, raríssimos são aqueles que não deixam este corpo completamente analfabetos quanto ao real sentido do viver. Não temos em nosso currículo escolar uma matéria que nos faculte os instrumentos para a compreensão da vida, de modo que possamos desfrutá-la plenamente, ao invés de, como se mostra mais comum, temê-la. Trata-se de uma cultura que não faculta a capacidade de pensar livre da influência de terceiros. O indivíduo pode até conseguir uma renda abastada, mas se sua mente sofre com a força corruptora do medo, inevitavelmente, com o passar dos anos, torna-se cada vez mais embotada, imitadora e medíocre. Uma mente que, em seu ambiente de origem, é excessivamente exposta à comparação ao medo ou outra forma de violência psicológica, de modo algum pode desenvolver a inteligência que a capacite a enfrentar todos os desafios da vida. Temos uma cultura que não nos direciona para a liberdade do pensar, mas sim para a imitação, para o inquestionável ajustamento à tradição. Só a mente que está completamente livre do medo é que pode conhecer a realidade e construir uma sociedade realmente funcional. Enquanto houver medo, haverá antagonismo, conflito e corrupção. O medo impede que o cérebro funcione em sua totalidade. Portanto, ele fragmenta a nossa percepção da realidade, impossibilitando a descoberta da ação correta, a qual é sempre livre do cálculo autocentrado. Não sabemos o que é um estado de ser sem medo, sem ansiedade, e essa é a nossa maior tragédia. Isso porque a cultura que recebemos adulterou nossa capacidade de pensar, de ouvir e de perceber a realidade. Essa cultura com base no medo criou Deus e as imagens que o representam, bem como os templos, igrejas e mesquitas. Criou também as leis para conter o comportamento carente de lucidez. Quanto maior o medo, mais carência de lucidez, mais corrupção da mente e do coração. Enquanto a mente e o coração estão corrompidos pela força do medo, o indivíduo não tem como ser tocado pelo que é real. Portanto, não tem como influenciar a sociedade de modo revolucionário. Não há como se manifestar o pensamento significativamente revolucionário, enquanto a mente e o coração não são extremamente sensíveis e vigilantes a esse próprio medo. O movimento para descobrir o estado de ser não adulterado pelo medo é o único movimento realmente revolucionário, pois só a mente sem medo pode deter a contínua corrupção e deterioração social. Se não existir no indivíduo um sério movimento no sentido da descoberta do estado de ser livre do medo, sua interação social será insignificante, sendo ele mero dente de uma engrenagem de exploração. Ele continuará experimentando o tédio, a compulsão por mais conforto e segurança, a compulsão que alimenta a crueldade, a hipocresia, a inveja, a divisão de classe social, a infelicidade e a confusão. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai?